Conheço Terras de São Bento 2. É um novo conceito de cidade planejada, segura e tranquila. Plantão de vendas Anel Viário Rotatória Limeira Corderópolis. Realização Grupo Ingepe. Vendas Imobiliária Foster. A decisão da segunda divisão entre Corinthians e Rio Negro foi disputada no estádio Comendador Agostinho Prada. A partida iniciou bastante movimentada. Aos 15 minutos, Chileno, lateral do Rio Negro, cruzou. Emerson cabeçou com perigo. Melhor na partida, o Rio Negro foi em busca do primeiro gol. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Emerson chutou. Bora na trave, na sobra, Ratinho fez 1 a 0 para o Rio Negro. Outra chance do Rio Negro. Ataque rápido. Ratinho passou por dois marcadores e desperdiçou a chance do segundo gol. Aos 44 minutos, o primeiro ataque do Corinthians. Tarciso bateu. Fabiano fez boa defesa. Já nos acréscimos. Falta para o Corinthians. Perigo contra a meta de Fabiano. Final de primeiro tempo no Pradão. Decisão da segunda divisão. Corinthians 0, Rio Negro 1. Para a segunda etapa, o Corinthians só chegou pela primeira vez aos 10 minutos. Perdendo por 1 a 0, o Corinthians vai ao ataque com David, que chutou com perigo. Novamente, o Corinthians no ataque em busca do gol de empate. Outro lance perigoso criado pelo Ovi Negro. Aos 17 minutos da etapa final, o segundo gol do Rio Negro. Neguitão subiu, não alcançou a bola. Afonso fuzilou para o Rio Negro. 2 a 0, um golaço. Aos 25 minutos, o centravante laranjinha do Corinthians fez falta em toco. E foi expulso pelo árbitro, Waldir Pires. Final de jogo no estádio, o comendador Agostinho Prada Corinthians 0, Rio Negro 2 Tarcísio, vice-campeonato, mas não mancha a campanha belíssima que fez o Corinthians durante toda a competição Claro que não, acho que está de parabéns, eu acho que o Corinthians vem de uma sequência de acesso merecido Acho que tem que parabenizar porque foram dois, três anos correndo atrás da primeira divisão E foi o primeiro objetivo, o primeiro degrau foi alcançado, que foi o acesso para a primeira divisão Não tem que abaixar a cabeça não, está todo mundo muito feliz com a conquista O Corinthians teve sim, muita gente que apoiou, sem citar nomes Muita gente que apoiou, você pode ver na camisa de comemorativa o acesso Tem bastante patrocínio ali nas costas da camiseta Tudo contribuiu para que se formasse esse bom time que o Corinthians formou Foi feito tudo de coração e está de parabéns, foi isso aí, a conquista do acesso é o maior presente Além de conquistar o título, o acesso para a Copa Gazeta, vai levantar mais uma taça E aí, qual que é a sensação? A sensação é muito linda, muito maravilhosa levantar um título Nós já ganhamos a Copa C-CAP esse ano, no primeiro semestre E agora coroando com o título da segunda, dando acesso para a primeira Rapaziada do C-CAP, todo mundo contente, feliz com o acesso E agora também a Copa Gazeta, qual que é a emoção de disputar libertadores no interior? É muito feliz, era o objetivo nosso Apesar de eles desprezarem a nossa equipe a semana inteira E o futebol ganha dentro de campo, e não falando E foi isso que aconteceu com o nosso time, ganhamos dentro de campo Agora é só se preparar porque vem mais uma competição por aí Com certeza, tem uma temporada aí, com mais um título da Gazeta, se Deus quiser Rafael Henrique, mais conhecido por Rato, foi o artilheiro da segunda divisão pelo Rio Negro, com 18 gols Goleiro China, também do Rio Negro, recebe o troféu de menos vazado Volante Freicon, do Bela Vista, recebe a premiação de terceiro colocado O vice-prefeito Lima entrega o troféu de segundo colocado ao Corinthians Fechando a segunda divisão, o prefeito de Limeira, Paulo Radici, faz a entrega do troféu para o Rio Negro Nas mãos do capitão Puruca Afonso, conseguiu o acesso para a primeira divisão e agora o título Seja bem-vindo à Copa Gazeta, o que você pode falar sobre o título? Ah, foi maravilhoso para a gente, né Primeira vez que eu joguei nesse time aqui Foi uma grande emoção para os Bramengo Principalmente para marcar o último gol da vitória Você está emocionado? Vai disputar agora a Libertadores do futebol interior? Já disputei ano passado já pelo Santa Cruz Esse ano agora eu quero disputar pelo Rio Negro, se Deus quiser Você quer homenagear algum companheiro, algum amigo para a conquista desse título? O Jarley O Jarley, colega nosso Está aí, está machucado, entrou, mas É para ele essa conquista Os classificados da Gazeta de Limeira são assim Rápidos e eficientes Ligue 3404-3700 Mais comodidades pela internet E aí E aí